Olá, eu sou Melissa Noranjo e eu tenho evitado fazer tragédias porque a vida não tá nem um pouco fácil pra ninguém. Esse vídeo é um vídeo especial de desdobramento de outro vídeo que eu gravei bem recentemente, que era sobre necropolítica, no qual inclusive meu querido irmão Luan Kassal me avisou que eu tinha cometido um erro técnico teórico ao dizer que a necropolítica era apenas aquilo que o Estado fazia, objetivando a morte de pessoas não interessantes pro seu funcionamento. Na verdade, a necropolítica pode ser realizada por qualquer instituição, inclusive instituições privadas, como a Vale do Rio Doce, que decide que é mais barato indenizar as pessoas que morrem do que evitar que as pessoas morram. Muito que bem. Então esse é o primeiro adentro que eu vou fazer. Mas eu queria desenvolver essa ideia de necropolítica, na verdade eu queria desenvolver a ideia de que está muito difícil viver no Brasil e isso é uma das causas de eu estar gravando tão menos vídeos, porque eu tenho pouca energia pra poder falar com vocês porque o que? Eu estou usando toda ela pra não pular da janela. Não que eu vá efetivamente pular da janela, mas tá tudo muito complicado e muito desgastante. Então é por isso que eu tenho que gravar pouco, porque normalmente eu fico com muita preguiça pra me montar. Mas deixando de falar de mim, vamos falar sobre as pessoas e a sociedade. Esse vídeo se chama Causa Morte Brasilis porque a Rita Alves estava postando outro dia na timeline dela, beijo Rita, que as pessoas estão morrendo de Brasil. E isto é uma grande verdade. O atual regime de coisas que nós estamos vivendo está massacrando a gente e nós estamos adoecendo o tempo inteiro, tanto fisicamente quanto mentalmente. Eu queria começar esse vídeo falando sobre uma postagem de um médico chamado Fernando Tenório, que eu compartilhei tem um tempo no Facebook, explicando que o paciente dele estava desesperado de pegar uma licença médica, estava extremamente adoecido, com vários sintomas, provavelmente causados pelo seu excesso de trabalho. E por que ele trabalhava desta forma? Porque todos os seus colegas já haviam sido demitidos, ele estava acumulando o trabalho dessas pessoas e tinha medo de perder o emprego. Então ele não queria sequer uma licença médica por estafa, pelo medo de perder a fonte de renda. Isso resumindo bastante. Então quantas pessoas, após a reforma da Trabalhista e a nossa reforma da Previdência, vão ser obrigadas a trabalhar em condições subhumanas, a aceitar qualquer coisa em troca de um sustento e literalmente vão se matar de tanto trabalhar. Essas pessoas estão doentes de Brasil e estão morrendo de Brasil. Eu poderia até dizer que elas estão morrendo de capitalismo, mas não é simplesmente morrer de capitalismo. É morrer do capitalismo necropolítico, neoliberal, que nós estamos vivendo no atual governo brasileiro. A União, o governo federal, os estados e municípios estão o tempo inteiro forçando a nossa completa destruição. Outro exemplo de causa-morte de Brasileis é o recente falecimento do jornalista Paulo Henrique Amorim, que veio à óbito depois de ser afastado do cargo e receber muito hate e muitas críticas por se posicionar muito contundentemente contra o governo atual. As pessoas que têm consciência do que está acontecendo estão cada vez mais doentes, cansadas, esgotadas. E isso reflete em questões de saúde física, derrame, ataque cardíaco, pressão alta. Então, assim, está tão complicado viver porque o tempo inteiro nós somos massacrados com notícias que fazem a gente querer morrer. Se a gente não quer morrer, a gente morre sem querer mesmo, porque nós estamos adoecendo o tempo inteiro. Mas essa coisa de morrer por causa da situação do Brasil não é sequer recente, porque eu gostaria de lembrar a vocês que o padre Marcelo Rossi é um dos diretamente culpados pela morte da Vera Verão. Jorge Lafon foi retirado do palco a pedido desse padre, desse religioso, dessa pessoa de bem, que se recusou a fazer parte de um programa no SBT junto com Vera Verão se ela estivesse montada de drag. Isso foi algo que atingiu diretamente a dignidade, a honra e a saúde mental e física do Jorge Lafon, que viria a passar mal um pouco tempo depois e vir a óbito também. Esse mesmo padre que todo mundo ficou muito triste porque foi empurrado, né? Porque o mundo dá voltas! Foi diretamente responsável pelo adoecimento de uma pessoa LGBT. Porque pra nós, LGBTs, não está fácil há muito tempo, mas agora está mais difícil ainda. Eu acho que todo mundo que está resistindo, vivo, tentando sorrir, dar sentido à sua vida, no meio desse absoluto caos midiático e dessa ditadura nem um pouco velada que nós estamos vivendo, merece um grande abraço. Então você que tem pensado coisas muito tristes porque não está fácil, Por favor, pense que eles são passageiros e nós vamos ficar aqui. Nós já superamos muita coisa tão ruim quanto ou pior na nossa história. Nós temos um legado para carregar nas costas. Ninguém disse que seria fácil, mas também ninguém falou que ia ser tão difícil. E aí você pode me perguntar, mas Melissa, ô Melissa, o que nós podemos fazer frente a esta situação terrível que você está dizendo? Porque nós todos moramos aqui e nem todo mundo pode fugir para Portugal. Pois é, nem todo mundo pode fugir para Portugal. Eu, inclusive, não posso, não tenho renda para isso. Embora eu possa ter passaporte, eu não tenho dinheiro para tirá-lo. Não é mesmo fazer os trânsitos legais para me mandar daqui para outro lugar. Eu fico me perguntando, na verdade, o tempo inteiro, e essa foi a dificuldade de gravar esse vídeo, do que a gente pode fazer. Porque o que eu vou falar para esse paciente, deste médico, que precisa desse trabalho para não morrer de fome? O que eu vou falar para uma pessoa com uma mente genial, com uma visão crítica das coisas incrível, que está adoecendo, assim como eu, pela situação atual que nós estamos presenciando e não podemos fazer nada? Porque o meu grande sofrimento é olhar tudo isso e não conseguir sequer falar com as pessoas de uma forma que seja entendível para elas. Isso quer dizer, isso está na merda. Isso é extremamente frustrante. Eu trabalho com educação. Eu vou constantemente para uma escola onde o Estado, na verdade o município, mas o Estado com EI maiúsculo, me impede, me dificulta de trabalhar. Onde toda uma sociedade acha que o meu trabalho é doutrinação ideológica e não educação. Então, eu sou um desses corpos que está adoecido por causa de Brasil. E eu viro para o meu terapeuta e falo que eu estou doente porque eu moro aqui e eu não consigo sair daqui. Eu imagino que várias pessoas sofrem da mesma coisa que eu. Então, eu tenho me perguntado bastante, na verdade, o que é uma grande catarse, nesse vídeo, de o que a gente pode fazer. É porque eu não tenho muita ideia. As minhas ideias todas envolvem, sei lá, luta armada. Eu não sei se posso falar isso no YouTube, inclusive. Mas eu não consigo entender o que a gente pode fazer no campo do diálogo quando todo mundo nega nos ouvir. Quando todo o sistema envolveu a população para que ela não escute nada diferente do discurso oficial, que na verdade é oficioso. onde as pessoas têm que ficar gratas por ainda terem um trabalho que está as matando, porque assim ela consegue dar as tentas para os seus filhos. Isso é uma das coisas mais frias do mundo, imagina. Você tem o peso da sua família nas costas. E você se mata de trabalhar para que seu filho consiga sobreviver. Ela tem uma vida adulta para que ele também se mate de trabalhar para sustentar o seu filho e assim sucessivamente. Esse não é um vídeo nem um pouco otimista, na verdade é um vídeo onde eu estou bem desesperada porque assim, se a gente não se mover o mais rápido possível, nós vamos adoecer. Nós. Pobre. Eu e vocês que assistem esse vídeo. A não ser que você seja herdeiro e assista esse vídeo. E seja um herdeiro que assista esse vídeo e também adoeça. Isso pode acontecer. Não acho que a gente recarga necessariamente ruim. Fica esse pedido que é um pedido de ajuda, socorro e desespero para que a gente pense como superar isso. Como explicar para esse trabalhador que ele está sendo explorado e batalhar para que ele não seja. Como não nos adoecer o tempo inteiro com redes sociais que nos fazem bastante mal, né? A gente tem que filtrar notícias para não surtar todos os dias. Ao mesmo tempo que a gente não perca a possibilidade de falar com os outros e energia para se posicionar contra tudo isso que está aí. Como que a gente vai fazer com vídeos na internet, que seja, para que as pessoas entendam minimamente que ou a gente enfrenta o que está aí ou a gente morre, metaforicamente ou não. Tá assim, era só isso que eu tinha para dizer. Eu espero que vocês tenham ficado pior do que antes de assistir esse vídeo. Mas na verdade é o quê? É um sacode para a gente ver que nós estamos na merda. Tem gente tão ou pior na merda do que a gente a depender de como a pessoa trabalha. E estamos juntos no mesmo de estar niquinaufragando e a classe social apenas mais alta é acesso aos bots salvavidas. Então, gente, despertem para a vida e para a luta didática que seja, armada que seja, sei lá o que vocês vão fazer, mas vamos fazer alguma coisa. Porque não há mais condições de a gente trabalhar até a morte, deprimir até a morte e adoecer até a morte, porque um bando de babaca resolveu privar a gente dos nossos direitos. Eu vou sair por ali e a gente se vê numa manifestação ou no próximo vídeo. Obrigada! Eu sei que nesse vídeo eu pedi para você ir à luta, mas antes de ir à luta, por favor, abra um vídeo e vá ver focas felizes, gatinhos, filhotes de cachorro, o que é no ribs. A gente precisa ter o mínimo de afago mental e psicológico antes de se enfiar no meio da linha de frente da batalha, seja ela qual for. Ok? Então vai se cuidar, querida!